No estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Alfredo Vasconcelos, por meio da empresa JCM Consultoria Municipal, anuncia a realização de um novo concurso público, que tem por objetivo o preenchimento de 69 vagas destinadas à contratação de profissionais em caráter efetivo. Os interessados em participar do concurso podem se inscrever a partir do dia 5 de setembro de 2022 até o dia 6 de outubro deste mesmo ano, por meio do site da empresa JCM. É importante destacar que para a efetivação da inscrição, é necessário realizar o pagamento da taxa no valor de R$ 60 a R$ 200. De acordo com o edital de abertura, o certame terá validade durante dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação, com possibilidade de prorrogação, uma única vez, por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.